Olá, boa tarde! Bora ver os destaques do Move News dessa quinta-feira. Venda nova do imigrante é a capital nacional do agroturismo. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial dessa quarta-feira, o famoso ontem. A Agência Nacional das Telecomunicações, a Anatel, liberou o sinal de internet 5G para mais de 100 municípios brasileiros. E com isso, o Espírito Santo ganha cobertura em outras seis cidades. Se você quiser saber quais que são esses municípios, dá um pulo lá no nosso portal e fique por dentro. A Justiça prorrogou por mais 90 dias o afastamento do ex-diretor-geral do DR, Luiz César Mareto. Olha, a situação dele está bastante delicada. Contra ele pesam investigações por improbidade administrativa e se engana você que acha que essa confusão é por causa da Covid. Né não? É por conta das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo em 2020. Na ocasião, o Estado decretou o estado de calamidade pública e ele teria feito compras irregulares. E alô, concurseiro, hein? O município da Serra prorrogou o prazo para as inscrições do concurso para médico. A nova data é até o dia 3 de agosto. Fique ligado, hein? Se você quiser saber mais, acesse agora movenews.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Até a próxima!